É CTS, complexo radical, inspiração letal, é tudo nosso, é tudo nosso Não vem pagar de pilão, os palhaços tão maquinados Nos bate móvel de bandola pelas ruas de asnaldo Cartada e descargada na canasta O presente embala é linheta, carregada e tá na cena Vai morrer na pica com o pavio curto, cai na bala Facateado de cadeia, é mosa, é porva, esse cara não leu a pula Remédio pra bubu da corte, é pipoca, os bandido tão armado e maquinado na versão 12 Coringa postou no jogo errado, carta fora do baralho Estadinha ficou sem graça na espuleta dos palhaços Deva as quadrada, bala no capa, atira o sorriso dessa cara, cara Torflex pra Coringa, chumbim desfarelado natal O sabe não tá mais pra rei, pega o beco e partilha Terra de bandido no picadeiro, natal e Coringa Coringa ou boca murcha é féu no baladar Quero ver você sorrir quando eu quebrar seu maxilar Da potô no cativeiro, torturado, amordaçado Da cabeça aos pés amarrado com arame farpado Não tem baque pra capa, não tem pano pra Coringa A receita aqui é bala e esse é o avó dos firma Armadilha na buca, da pipoca que pula Virou piruá, fritou, fila da puta É isso mesmo parceiro, daqui pra frente é com você Escuta aí o azar do bandoleiro de MG É chacau, barrabás, não sei das quantas Manda chuva, enchuva de canivete Que corte a lomba, não vai passar Despercebido na mão do palhaço Vou enfiar o cano no teu cu, engatilhar e sentar o aço Você é com saco de pau na cabeça, pé no balde E eu com um par de fio que cobre na tomada novidade Pelo menos é assim que funciona aqui no meu balinho Tô até pensando em tatuar um pai assim Tira esse sorriso dessa cara Remédio pra Coringa que é para Coringa, sorriso de barra de bandido Novo em dois, a dia ficou sem garras Tira esse sorriso dessa cara Hoje vai ter bar de caro só Quer ver sangue escorrer diante das falhas Só tá brecha pra dar o bote em você Mas malandro, risadinha na quebrada que não cola Palhaço tá de cima na cautela, então corre Tchau Quem quer ver João, tipo Judas na favela atual Remédio pra Coringa que na bala nós resolve Hoje no picadão é o palo, atração principal Joga Coringa na jala do leão Coringa na quebrada é mato e pia o curulú Cabritagem que é fato, Coringa toma no pé Então sustenta que aqui, em terra de picadeiro Como atração principal, tem Coringa no meio Globo da morte, roleta macabra, o que cê quer? Viva sem graça, então conta piada, me faz ir E até penso no final pro seu gibi Cê prefere sorrir sem dente ou melhor, nem sorrir? Sorriso de maldade, cara pintada Vou tirar sua maquiagem na base da bala Na quebra onde vivo, cabritagem é cobrada Antes de tu virar filme, eu já matava rato de fada Sou bem conhecido, vai no mundo criminal Paiacinho da morte, conhecido ladrão E na TV pra safado, não gosto de pilantragem Coringa na quebrada, vai ficar cheio de buraco Coringa sou um, sou uma guerra de bondido Novo em dois, a tia ficou sem graça Só olho e burro Tira esse sorriso dessa cara Remédio pra Coringa que é pão Mente engateada, né? Olho gordo, atravessa o magnífico extrato Não importa, cai é nela Onde é certo, pelo certo Tipo o pique Que as par que o cara é Al-Qaeda Mas se liga, tem as ponta O ponto com então toma cabo Atravessa o xerifão Sobe e desce na quebrada O perigo é que é ao vivo Toma treino, peito e cai Que ironia, fazer acontecer Agora tá estirado no chão Encara a charada Me mata fazendo pose de vilão Pra você não é novidade Os capa que nós abate Acorda que nego Tancio de CDS Então vaza Ai Coringa Quando for sair Cuidado na madrugada Inspiração, letallex Maquinado na caçada Sobe em guerra de bondido Novo em dois, a tia ficou sem graça Farol e o ego Que sorriso dessa cara Remédio pra Coringa que é pão Coringa, sorriso Sobe em guerra de bondido Novo em dois, a tia ficou sem graça Farol e o ego Aqui na Gota City Não tem bate Hoje vai ter banho E quero sair Baixe essa música E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.